Pessoal, amantes e curiosos da natureza! Olá galera, bem vindos a mais um vídeo no nosso canal Marlon e Natureza E hoje eu vim trazer mais um vídeo de um animal que é extremamente curioso, extremamente ameaçado, extremamente com fatos incríveis E você vai deixar ele tão lindo, tão bonito, que não vai parar de colocar ele na sua lista de animais favoritos Porque eu, no caso, amo esse animal Alontra Marinha Alontra Marinha é um mamífero carnívoro marinho da família Mustelidae Nativo das regiões costeiras do norte e do leste do oceano pacífico As lontras marinhas adultas pesam tipicamente entre 14 a 45 quilos E tamanhos nos mais pesados dos membros da família Eles são das lontras mais pesadas da família Mustelidae e entre os pequenos mamíferos marinhos Uma lontra marinha tem de 122 a 365 dias de gestação e tem entre 1 a 3 filhotes Pode viver na natureza, esse animal pode viver de 15 a 20 anos Um macho pode chegar a 22 a 45 quilos Um fêmeo de 14 a 33 quilos 15 a 20 anos Um macho pode chegar a 1,5 metros E a fêmea é menor Ou seja, os machos são maiores que as fêmeas As fêmeas de 100 a 140 centímetros São animais marinhos Carnívoros se alimentam com pilços, obstáculos e peixes É um dos animais extremamente ameaçados para os tropos lindos Isso porque a lontra marinha foi muito caçada pelo seu couro. Ela foi extremamente caçada exatamente por causa do couro dela, que é grosso e especial para fazer casados. Essa lontra marinha está em perigo de extinção, isso por causa do seu grosso pelo que era feito para ser feito em casados. Ela vive nas regiões costeiras da América do Norte e da Rússia, algumas regiões costeiras da Rússia. Ela vive no leste e no norte. Seus principais predadores são os tubarões, orcas e até mesmo o leão marinho de Steller. Ele é considerado, quase considerado um topo de cadeia alimentar, é um animal da família das focas considerado o topo de cadeia. Mas um leão marinho comendo uma outra, a gente tem que ver isso. Na natureza, existem aproximadamente 150 mil até 300 mil animais na natureza existente, desde 1741 a 1911. Ou seja, é um animal extremamente ameaçado, mas que ainda bem que está se regenerando por vários lugares da América do Norte. Em algumas regiões, como no Alasca e nos Estados Unidos, esses animais são protegidos por lei, para que a caça não derrube essa espécie. Ela não extinque essa espécie maravilhosa, incrível. Ela é uma das lontras mais ameaçadas, mais lindas do planeta. Ela também é, junto com a nossa ariranha daqui do Brasil, ela é considerada uma das lontras mais ameaçadas do mundo, junto com a ariranha e com as outras lontras da família Mucelídeos. Ela é uma das maiores lontras do planeta. Além disso, não existe só ela, existe também a lontra marinha do Chile, que é o chamado de churro, não sei se você entender muito bem. Que é a lontra marinha sul-americana, que ela é encontrada nas regiões costeiras do Chile. Mas nada comparado à poderosíssima lontra marinha. Ela tem pelos grossos, tem a cara um pouco amarelada, com um dom mais amarronzado, assim, no corpo. E tem grandes patas que são excelentes para nadar. Uma curiosidade super bem, curiosidade bem legal das lontras marinhas, é que elas pegam suas presas e pegam pedras, batem uns outros para conseguir seu alimento, principalmente quando se trata de moluscos e crustáceos. Esse animal bate e depois come. Os filhotes desse animal são caçados por águias carecas, já que sem a proteção dos pais, os filhotes acabam sendo caçados pela águia careca, que é uma das símbolos da América do Norte. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre a lontra marinha, pode falar comigo. Eu sou Marlon Rodrigues, apresento o nosso canal Marlon Natureza. Vamos lá no meu Instagram, tá aqui, ó. Tem o Facebook e tem uma página no Facebook só nossa, tá, galera? Deixe seu like, compartilhe. Até ano que vem a gente chegar a mil inscritos, se Deus quiser, né? Então, deixa muito like, compartilha. Valorize o nosso trabalho, que eu tô todo dia, toda terça, segunda e sexta, tô trazendo vídeo novo. Então, mais animais como esse você encontra no nosso canal. Tchau e até a próxima!